Câmeras de segurança flagraram o momento em que o acidente aconteceu. Na imagem é possível ver quando um dos veículos envolvido na batida, um EcoSport branco, está seguindo pela avenida Parigô de Souza, sentido centro, e ao passar pelo cruzamento com a rua Bembem de Oliveira, é atingido na lateral pelo veículo Corsa. Com o impacto da batida, o EcoSport é jogado na contramão. Nesta outra imagem, feita por uma pessoa que estava no local do acidente, mostra um dos veículos onde estavam um homem e uma mulher com o airbag acionado. Segundo a polícia, o motorista do Corsa tentou fugir do local do acidente. Porém, devido aos estragos no veículo, o carro não funcionou, e ele fugiu do local a pé, sem prestar socorro às vítimas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, as duas vítimas, que estavam na EcoSport, já estavam fora do veículo. Uma mulher de 53 anos e um homem de 52, receberam os primeiros socorros ainda no local e foram encaminhados à Santa Casa de Paranavaí com ferimentos leves e liberados no mesmo dia. Segundo a polícia, por ter fugido do local, o motorista, que ainda não foi identificado, pode responder pelo crime de omissão de socorro. Segundo a polícia, por ter fugido do local, o motorista do local, o motorista do local, o motorista do local e o motorista do local. Segundo a polícia, por ter fugido do local, o motorista do local, o motorista do local, o motorista do local, o motorista do local.